Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Horário do almoço, comenta aí o que vocês estão almoçando, vocês estão vendo esse vídeo ali por volta de uma da tarde É arroz, é feijão, é uvo, carne tá cara pra cacete E a gente acaba ficando preocupado na hora de fazer compra pra não gastar muito Preocupado também com a possibilidade de pegar covid Eu acho que a vida nos traz muita preocupação, muita, muita, muita preocupação E a gente precisa focar bem em nossas preocupações, senão ferrou, senão a gente vai viver numa bolha de estresse E não vai dar certo, não faz bem pra ninguém ficar nesse anseio lotado de situações que acabam Ao invés de te trazer prazer, te preocupando O Brasil tá num momento muito complicado, acho que a vida de todos tá num momento muito complicado Então, o que eu indico pra vocês é, vamos tomar cuidado com quem a gente se preocupa Eu não tô falando só de futebol não cara, tô falando da vida Tô até com o nariz coçando aqui de alergia É um negócio pra eu ficar preocupado né Mas eu vou basear esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo Ah, primeiro eu vou pedir o like Primeiro eu vou pedir o like, dá uma moral aqui no canal Se inscreve no canal, a gente tá crescendo bastante Esse ano tá sendo muito bom pro canal A gente já bateu marca de 10 mil inscritos A gente bateu recorde de visualização A gente bateu 1 milhão e meio de views Então convido vocês Vem acompanhar meu trabalho Vem acompanhar o Atlético aqui pelo canal 3 pontos Que eu te garanto, te garanto, te garanto Não tem nenhum lugar na mídia nacional, internacional, paranaense, nacional, brasileiro Enfim, que fale tanto de Atlético Que traga tanto conteúdo É opinião, é informação, é análise Então faça esse convite, chega mais Vamos discutir furacão Vamos falar só do futebol Que eu acho que é uma das coisas que todo mundo ama no Brasil né Mas eu quero fazer esse vídeo diretamente pra você, torcedor Eu quero fazer esse vídeo diretamente pra você A gente não começou falando sobre preocupações da vida à toa Eu acho que o torcedor do Atlético tá muito preocupado, cara Tô vendo o torcedor assim do Atlético Mais desconfiado do que confiante E eu fico pensando assim Será que faz sentido, cara? Será que faz sentido? Não sei Eu vou apresentar aqui Como vocês já conhecem todo o esquema Três pontos Que eu vou tentar provar Pra vocês que talvez A gente precise olhar com esse time Com esse elenco O momento do clube Com mais tranquilidade Com menos preocupação Menos tensão Então vamos lá Vamos lá Trazendo o ponto de número 3 É um negócio, cara Que eu não tô vendo a torcida valorizar Nem só a torcida do Atlético não Mas várias torcidas assim Que tão tendo essa oportunidade Que é muito rara no futebol brasileiro E acho que é muito importante pra todo mundo, cara Que é tempo pra treinar O Atlético tá tendo um tempo pra treinar Que eu acho que não vai ter Novamente na temporada E eu não sei quando vai ter de novo Então o pessoal Acho que treino não é importante, cara Mas Pros jogadores se conhecerem Pro treinador passar a ideia de jogo dele Pro treinador Também conhecer o grupo, sabe? Ver qual contexto Cada jogador pode render melhor Ter um entrosamento de grupo ali O grupo se fechar Porque fica muito nessa de viagem Concentração Ficam só dois jogadores por quarto, né? Pelo menos costumava ser isso Então Você não tem uma interação de todo o grupo Eu acho que essa rotina de treino Os caras gostando de ficar mais no clube Eu acho muito interessante E acho que pode trazer bons frutos, cara Como eu falei Não é todo time que tá tendo essa oportunidade Por exemplo, Atlético Mineiro Corinthians Palmeiras Flamengo São times que vem jogando De maneira mais constante Ao longo da temporada, né? E botando seu time titular à prova Eu acho que essa conta Vai chegar em algum momento da temporada Onde os clubes que tiveram Esse tempo de treino maior Podem não dar uma resposta de primeira Mas lá no final Quando o calendário apertar Quando as competições Estiverem chegando numa reta final Vai ser algo que vai fazer diferença O Atlético já tem esse histórico De ir muito bem na reta final das temporadas Nos segundos turnos de campeonato brasileiro Então acho que isso vai ser mais potencializado Ainda na temporada Por tudo que se passa Não só no futebol Mas também na nossa vida Como eu falei As preocupações do dia a dia O preço do arroz O preço do feijão A questão do covid De medo de ser contaminado E tudo mais O segundo ponto, cara Que eu trago E que eu acho que poderia Ter feito diferença Se o Atlético tivesse Ao longo de toda a temporada Esse personagem É a manutenção do Paulo Autori Como gestor de futebol Como head coach Foi uma peça que foi preponderante Para o Atlético reagir Num ano que o Atlético Deu muito mole nos bastidores Num ano que alguns líderes Meio que abdicaram De jogar bola A gente via personagens importantes Importantes mesmo O Wellington É um personagem muito importante Do clube Só trazendo um dos nomes Então acho que Tivemos problema de vestiário Jogadores com comissão técnica Jogador com jogador Tivemos um auxiliar técnico Assumindo o clube Não tendo respaldo E pulso suficiente Para fazer o trabalho dele Isso acabou gerando uma situação Então acho que Você ter o autor ali Supervisionando o trabalho Do Lazzarone Acho que você ter o autor ali Supervisionando o trabalho Do Lampano Oliveira Passando confiança Passando alguns toques De gestão de grupo Porque eu acho que Esses técnicos novos Eles tem boas ideias Ali na teoria É ótimo São caras estudiosos São caras Que por exemplo O Lampano Oliveira Tem certificado da UEFA Então não é pouca coisa Mas eu acho que o dia a dia Gestão de grupo Como lidar Com determinados personagens Eu acho que Vai ser algo Que o autor Ele vai colaborar Muito, 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 muito Então é algo Que me traz Uma certa confiança Essa permanência No clube E você vai ter ali Personagens Mais bem definidos Você sabe O que o William Tomás faz Você sabe O que o Rodrigo Gama faz Você sabe O que o autor Ele faz Você teve a permanência Do Paulo Miranda Então vejo O departamento Do futebol Do Atlético Bem melhor Montado para a temporada Com personagens Mais experientes Com personagens Que já tem Uma história No clube Então Acho difícil A gente sofrer Como sofreu No passado Com brigas internas Com questões internas Acho que o vestiário Vai ser mais leve Ao longo da temporada E caso tiver Alguma situação Você tem um cara Super experiente Para ajudar Contornar Para passar por cima E para Buscar uma melhora Então Gosto muito Dessa permanência Do autor E acho que vai ser Um fator Preponderante Para a torcida Ficar menos preocupada É um técnico novo Beleza É um técnico novo Mas é um técnico Que tem ali Um cara por trás Para passar confiança Para passar Uma série de situações E para terminar A gente já falou Do tempo de treinar Que nunca tive Então acho que Isso é um fator Para a torcida Dar uma relaxada Manutenção do autore E cara Foi o quarto melhor time Do retorno A gente está falando Como se o Atlético Fosse um péssimo time O que não é o caso O Atlético jogou bem Contra vários times Do primeiro escalão Ali Da tabela Foi bem contra o Flamengo Ganhou do Flamengo Chegou a ganhar Do Atlético Mineiro Empatou com o São Paulo Empatou com o Internacional Então o Atlético Fez bons jogos No retorno No campeonato Ganhou de concorrentes Ganhou de Ceará Ganhou de Bragantino Então vejo O Atlético Sendo Um pouco Menosprezado Nesse ponto De Pô cara A gente fez um retorno Muito bom A última visão Que o torcedor do Atlético Tem é de um time Que realmente joga bem E o Atlético Em algum momento Só conseguiu os resultados Mas em outros momentos O Atlético Foi competitivo E apresentou um desempenho Muito legal Então acho que não dá Para ignorar Que é o pé do retorno A última É A última vez Que a gente teve Possibilidade De acompanhar Nesse time principal Esse time de Nicão Esse time de Cadu Esse time de Kaiser Vários jogadores jogando muito bem Alcançando até um teto Assim Para muitas pessoas Por exemplo Foi a melhor fase do Nicão Jogando de armador Um Abner super bem Um Carlos Eduardo super bem Um Kaiser fazendo seus golzinhos Um Christian sendo um bom coadjuvante Um Cittadini sendo um bom coadjuvante Então vejo assim Que a torcida precisa Dar mais moral para esse time Porque esse time já provou O que pode fazer Então trago esses três pontos Tempo para treinar Manutenção do autore E a demonstração De capacidade Que o time deu Na reta final Do campeonato brasileiro passado Como pontos Assim para Cara Vamos relaxar Vamos esperar a temporada começar O trabalho Pode não ter uma resposta imediata Mas pode dar Liga de maneira Mais devagarzinho Sabe Eu acho que o torcedor da Atlético Imagina que Todo trabalho Precisa ter um Um início Como foi o do Thiago Nunes Mas não é assim Cara Não é assim Trabalhos que demoram Para engrenar Sabe Se o trabalho demora Para engrenar O que um treinador Que comanda 35 jogadores Vai dar uma resposta Imediata Então Peço paciência Peço que vocês Saibam Que não vai ser um ano fácil Por calendário Por situação econômica Por Enfim Por vários fatores Mas eu acho que a preocupação Está um pouquinho demais Está passando um pouquinho Do limite É Vamos apoiar Cara Vocês acham que as redes sociais Não fazem diferença Jogador Vem a rede social Óbvio Tem algumas situações Que merecem crítica Por exemplo A questão massinha Quem quiser criticar Vale criticar Os jogadores Que acabaram Indo para a festa Esse final de semana Quer criticar Pode criticar Mas Pô Vamos dar mais moral Para Nicão Para Carlos Eduardo Para Abner Para Santos Para Thiago Heleno Time da Atlético é bom Confia Confia Se vocês não confiam No time Confia em mim Vocês vão ver o resultado Ao longo da temporada Beleza? Tamo junto Tchau